E sonhando com a litra alma, o que não tem... Ale, ale, ale. Ale, 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 não é justo estar calado isto tudo. Não é justo. Não é justo estar calado isto tudo. Não é justo. É, e já tem que o género. Para separar aí que ele é buscar os sonhos. Adorei. Para uma sopa de ovos que eu... O pessoal é que eu vou cantar tipo por parrita. Estava a dormir. Estas horas estão sensíveis. Vem comigo. 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 **** Não se preocupe, não se preocupe. Vai, Nízia, vai. Nízia, a sério, Nízia, a palheta. Nízia, se me tiverem bem-te mais alto, eu quero que, por favor, que ninguém cante, eu quero que ouça o meu filho Nízia. E a gente agradece que ele cante para a gente. Nízia, se a palheta está bom. Eu quero mais alto. Não, tu me tomo, calmo. Eu quero mais alto. Nízia, queres mais alto? O Pante é mania, ó... Você deu pra nós?! Olá, o chinês, é legal! Tô avançado. Não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Atrás, tê é legal. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. A queja, a queja. Se passa por São Fernando, é diaponeo sem... Olhei! Olhei! Eu gosto com atenção, eu gosto com atenção! Dó! 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 Tava bem! Tem que ser Dó! Tava bem! Agora sim! Vamos allá! São Tavos! Agora sim! Dó! Dó! Cacheo no oscuro! Eu não tenho salida! Échame cerveja! Échame! Está amanecendo! A ver! A ver! A ver! A ver! Échame! Échame! Eu não quero... Por quê? Tem medo! Échame! Velho, padre! Sorda, sorda. Sorda, sorda. Sorda, sorda.